Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e eu tô passando aqui pra te fazer um convite especial. Em abril eu estarei no How To Do em Floripa e lá eu vou dividir com você como que você pode transformar o seu conhecimento e a sua influência, até mesmo a sua paixão, em receita recorrente. Eu vou te mostrar que melhor do que você vender todo dia é você vender todo dia e continuar sendo pago todos os meses por isso. Eu vou te mostrar como que você pode imediatamente implementar recorrência no teu modelo de negócio, beleza? Então vem comigo pro How To Do em Floripa, você é meu convidado, um grande abraço e a gente se vê lá. Valeu!